Traficantes do Morro da Serrinha, em Madureira, e do Conjunto Amarelinho, em Irajá, tentaram invadir o Morro do Fubá, em Cascadura, para tomar o controle do tráfico de drogas. Houve uma intensa troca de tiros. Com medo, moradores chamaram a polícia. Já havia uma intensa troca de tiro no interior da comunidade. E quando nós entramos, houve um intenso confronto. Para fugir dos policiais, traficantes roubaram um carro e fizeram um morador refém. No confronto, a vítima foi atingida por um disparo na perna e logo depois abandonada. Com o carro roubado, os bandidos desceram esta rua, a Rua Padre Manso, em alta velocidade. Quando chegaram aqui na esquina, eles se depararam com o carro da polícia. Começou então uma nova troca de tiros. Os bandidos perderam a direção do veículo e foram parar na calçada. No tiroteio, dois traficantes morreram. Um deles tentou se esconder num terreno, mas foi localizado pelos agentes. Ainda na ação, outras duas pessoas ficaram feridas. Um suposto bandido e o cabo Alex George, salvo pelo colete. Um veículo blindado deu apoio aos policiais. Quatro homens foram presos. Com eles estavam três revólveres, dois fuzins e uma metralhadora, que seria da polícia do Paraguai. E aí E aí